É com imensa satisfação que a gente dá início a esse evento, o Sustentável 2021, que é o nosso maior evento, que agora chega à sua décima edição. Uma discussão atualizada e aprofundada sobre os desafios presentes e futuros para uma sociedade mais justa, resiliente e sustentável. A sociedade começou a perceber a força da colaboração. Um novo paradigma está sendo criado por todos nós. Precisamos caminhar para uma economia de baixo carbono, em que o processo produtivo deixe de emitir gases causadores de efeito estufa. E a gente está conseguindo, de fato, gerar impacto e colocar à disposição três grandes players aqui, olhando para como o sistema financeiro também pode contribuir a partir do seu corpo. Essa medida tem como objetivo principal a redução do desmatamento, de fato, na região. Uma visão muito clara de que a gente tem que ser um motor de transformação para os negócios, para a sociedade. O consumo está ligado diretamente ao que a gente causa no planeta e na sociedade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.